É grande o coração, o coração de jovem A pareça do mundo O bicho vai pegar, ai, ai O bicho vai comer, ai, ai E vai ser carnaval, é atirar o sol vai cair O bicho vai pegar, ai, ai O bicho vai comer, ai, ai E vai ser carnaval, é atirar o sol vai pegar, ai, ai, ai Abre a mão, a mão, a mão, a mão, a mão Eu quero ser o selo Eu quero ser o selo Eu quero falar, a barra da TV Eu quero uma abração, a barra da molhada A sua boca, a barra da licheira Como a gente ama, não, 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 não O bicho vai pegar, ai, ai O bicho vai comer, ai, ai O bicho vai comer, ai, ai E vai ser carnaval, é atirar o sol vai cair Eu quero ser o selo O bicho vai comer, ai, ai O bicho vai comer, ai E vai ser carnaval, é atirar o sol vai cabrindo Elas a central, mai, ai, ai, vai, ai, tu pela Vai, 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 vai